Na roça também passou, é onde me sinto bem Esse jeito que eu sou, em criança ouvi uns caos E foi meio assustador, sassimula sem cabeça E o trem feio da besta, a lenda do perrador Sem querer me amedrontar, meu pai tudo me ensinou Com a cultura que tinha, foi o melhor professor Quando no cabo da enxada, logo já me colocou Pro moleque que eu era, foi o que solucionou Foi trazendo a corda curta, e a doma executou Outro novo redumão, não tem outro jeito não É no freio, sim senhor Não sei se nós sobe depois né Pra descer, vai embora Uma ribanceira aqui gente Não sei se eu vou deixar o carro lá Qual o lugar que você acha que é o melhor? Eu não entendo Você não entende? Não Oxe, pescador é você? E aí em rusca Toca oce em rusca Aí gente, chegamos aqui No rio Guiraí Tirando um cafézinho Tirando um cafézinho do em rusca aqui É Agora que você lembrou da cadeira Aí gente, tem um pé E tem manga lá Olha lá Olha a manga lá Lá do outro lado Lá tinha um homem que morava lá de baixo Lá gente Ele morava lá Ainda tem as coisas Um pouco de coisa dele lá Roupa, essas coisas Olha lá Aí acharam ele morto embaixo Numa lagoa embaixo Uma vez eu vim visitar ele de barco Com motor A noite Toca a onça dona Florinha Carrola, carrola É que ele é um pé de manga não Ué É manga Olha lá do lado de lá Tá cheio de manga Nunca tinha visto manga assim perto da porta E do lado de cá não deu né Será que é porque não pega sol? Ah, deve ser Bom dia Boa tarde Boa noite Pra quem for assistir a noite Vamos agradecer a Deus aí gente Pela vida Pela saúde Por nos proteger Livrar de todo o mal E todo o perigo Que Deus abençoe a cada um de vocês Seja todos bem-vindos Mão vídeo Pescaria raiz Pesca de barranco E Pedir uma ajuda de vocês Que se inscreve Compartilha Assiste o vídeo do começo ao fim Viemos aqui Num lugar novo Aqui Vamos ver o que que sai aqui Pra nós aqui E vai pegar quantos Dona Florinha? 10 quilos Vamos ver o que que sai aqui Pra nós aqui Deus abençoe a todos Deus no comando Bora pro vídeo Bora Olha aí gente Dona Florinha Eita lambarizão grande Olha aí Já pegou um já Pula bonito hein Você viu? É Olha o rabinho dele Que lindo Quantos quilos? 10 quilos Vou pegar mais Eu falei pra você Vamos pegar um lambarizão aí Jogar aí Pra ver se pega um pintado Um dourado Ela desceu ali Já pegou Já vou punha aí No munilete Aí gente Começando a pesca aí Com esse lambarizão Que a dona Florinha Pegou aqui Vou jogar lá no meio Oi Aí gente Já pegou Outro diferente Outro lambarinho Vamos pegar mais A rua Vaca Eita Eu tô caindo no barranco Aí gente Onde tinha ponte Antigamente Aí Ponte de madeira Depois fizeram Essa outra Aí A dona Florinha Tá pescando Tá pescando Árvore já Vixe Ah você vai conseguir Pegar Aquele Que é bem ligeiro Olha É o primeiro Do dia Olha A dor em rusco Bruto Olha Bicho Que tira uma isca Gente É o cachorro Louco Tem um barulho Pra cima Achei que era onça É doido Olha A dona Florinha Tá Tá com o pé direito Tá doido Toda hora Pega um Pegou mais outro É grandão Aí gente Outro bruto Colocar aqui No galão Aí gente Pra rimbo Aqui Vamos ver Se tem lugar De pescar Aqui também Aqui é o lugar Que eles descem O barco Tá vendo Desce Pega Oi Tem um bicho Que levantou A cabeça Na água E abaixou De novo Se ariranha A graia Tem raça Da onça Aqui Aqui ó Aí ó A graia lá Graia azul Tem uns pau Aqui com as marcações Apontos Lá Isso aí gente Vamos descendo Descendo uma lagoa Aqui Lá embaixo Tem uma lagoa Olha É uma lagoa Bonita Aqui hein Dona Florinha Ó Olha isso Vai que eu chamar Umas bocudos Na capa Aqui Aí gente Ó Olha que paisagem Top Delinha aí Tá vendo Isso não acha Uns pontos Aqui pra pescar De varinha Isso não Pega uns piaus Aí pra baixo Deixei um anzol Lá De espera Na lagoa Aí tem uma sombra Boa aqui ó Vamos pra fazer O churrasco Ixi A dois rosto Dona Florinha Tô chegando Aqui tem outra mata Aqui tem outra Aqui tem outra Aqui tem outra um ponto aqui um ponto aqui ó eu tô vendo peixe nadando lá dentro dentro d'água olá voltando lá para a rima gente aqui não pegamos lambarii mas tá ponto também errado pouco raso e aí e aí e aí e aí é porque tá cedo né tá fresco e aí é a saída pai mudando de ponto aí é que tem muita piranha tirando a isca é que pegamos bastante lambarii e vamos ir para o outro ponto aí é meio raso bora lá aí gente ó a onça tava por aqui ó a pegada nela aqui ó e aí ó o bicho esturrando aí gente saiu cavando terra para lá hein chegamos aqui em outro ponto vamos ver o que que sai aqui para nós hein o rio Guiraí tá com água suja não tá muito bom de peixe o que é a dona Florentina presta atenção onde eu tô passando aqui para você não cair lá embaixo tá e aí aí o tombe é bonito e aí ela fica pescando a árvore ó Vamos lá. E aí gente, coloquei um lambari aqui, um munilete. Vamos ver o que vai sair bater aí pra nós aí. Cachoeirona top de linha, ó. Vai lá, dona Floresta, chama na capa. Vira o botelo do enroto. Filmal tá pegando um ao vivo aí. Né? Segura. Deixa ele cansar. Tira, Dona Floresta. Tira. Traz, dona Floresta, pra cima. Vai que cai. Aí, ó. Se cai lá, já era. Na chegada. Olha aí gente, o tamanho do bruto. Tá empanado. Aí, tá empanado. Parece que é Chimboré, né? Conhece? É. Traz uma água nele pra filmar direito. Tudo bom? Quantos quilos? Um quilo. Se eu for lá. Ó, ó o munilete. Deixa eu ver. Deixa eu correr. Se eu for lá, ele escapar. Ele vai escapar, deixa que eu vou. Aí gente, fialzão de respeito aí, ó. Vai dedicar pra alguém, Dona Floresta? Dedicar pra tia Verônica, curta, o Lupa e pra todos que assistem nós. Aí, vamos pegar mais. Fialzão de respeito, hein. Vê, irmão. Eita, mais um. Mais um. Aí não vale. A Dona Florina tá ganhando de mim. Não pode não, é coisa dessa. Aí. É o Chorão. Tem ferrão. Tem ferrão. Tirar ele. Quantos quilos? Um quilo. Ah, e o Piauá, quantos quilos? Cinco quilos. Um. Bateu um bruto aqui, gente, no mundo eletrônico. Olha o rosto que tá cuidando, ó. Só que escapou. Não sei o que que é. Tem que ver o gol, assim, ó. Sim. Olha. Uhul. 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 Olha. minhas costas, não filmou o peixe, mas tá bom. Vamos subir para a riba aqui, ver o que que nós pega aqui. Vamos lá gente, vamos ver o que que sai aqui para nós. Nessa cabeceira aqui, sempre tem uns brutão aqui. Dona Florinda está aqui do outro lado, está ficando umas árvores ali. E no pé do chão Dona Florinda. A onça chama na capa. Caiu uma árvore aqui. Está conseguindo? Desceu para a cachoeira de volta, gente, que é aqui. E não puxou nada. Só mutuque, perna longa e carrapato. Tem. Opa! O pescador aí já deixou a garrafa para trás. Espero que você lembre onde ficou, né? Vou tentar lembrar. Ela vai andando assim sem rumo, gente. Passa no carreiro. A dona Florinda deixou de vir beirão do rio, gente. Está vendo essa estrada que tem aqui em cima aqui? Para onde ela passou. Falta de picada não vai ter na beira desse rio. O que foi? Nada, pode ir. Não, sai do rosto. Sai do rosto, dona Florinda. Coloquei um lambari aqui, gente. Vamos ver se eu chamo aqui. Ela está barando na capa. A pescadora está na sombra. Está de boa. Vamos ver se nós pegamos ela. E aí, gente. Vim para cá, para esse lado. Eu estou achando que ela está barando. Desceu para cá. Ó. 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 Eita! Está aqui. Está aqui. Ixi, a linha enrolou tudo. Desenrolei a linha aqui, gente. Tinha enrolado tudo. Vamos ver se o Bruno está me esperando aqui ainda, né? Puxou bonito aqui, hein? Na corredeira aqui, ó. 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 Comeu. A bitela me comeu a isca. Coloquei outra. Filé de lambari. Aqui. Ó. Voltou, gente. O bicho quer saber. Ele está roendo aí. Ele não está... Não quer engolir. Olha, ó. Já comeu de novo. Vem filmar, dona Florinda. Vem filmar, dona Florinda. Que o trem está emborcando o bambu. Ih, pegou no munileto também, ó. Oxi. Aí. Contigo agora. Olha lá, bicho. Ó. 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 Essa linha aqui atrapalhou. Bora lá. Escapou não? Ó. 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 10kg. 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 Essa dá 10kg. Essa ou essa? Olha o 10 dele Ah, por isso você não quis pegar quando caiu, né? E eu achei que você ia pegar É o dourado branco Vai, hein, Rosco Bem vermelhinho aqui no rabo também Sim Brota o óleo, hein? Pode parar o vício? Pode parar o vício? Pode parar o vício? Aí, ó Estão arrumando Quantos quilos a brota? 30 quilos Aí, ó Está engrossa o óleo, hein? Com ela de lado para fazer a foto Brancel Aí, ó Top dele, hein? Dá mais de 40 centímetros, né? Vamos lá, gente Vamos lá Vamos chamar na capa Eu vou ver o que que sai mais aqui É isso aí, gente Vamos medir a brota ali, ó Vou medir ela Vou medir ela Aí, galera, ó Aqui tá o começo Ah, não Aqui é o final da treina Vou mudar aqui Vamos lá, gente Tinha empanhado a treina errada ali Ó Aqui tá o começo Olha lá, ó Tá vendo? Ô Quarenta e nove centímetros a brota A flor ainda vai medir o piau dela aí também Põe o bicho aí, ó Tem que tirar daqui Tem que tirar daqui Quarenta e nove centímetros Vinte e nove Oito Olha aí, ó Ô, bro Feito tá garantido, hein? É isso aí, gente Ó, agradecer a Deus aí Por nos protegendo a pesca Pelos peixes Agradecer vocês É Pedir uma ajuda de vocês Se inscreve no canal Compartilha Assiste o vídeo do começo ao fim E Fique-se todo com Deus aí Quase que eu perco pra dona Florinda Isso, viu? Por um trilho Ainda bem que eu salvei com essa barana Fique-se todo com Deus E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Cristo Amém Aí do enrosco Aí, o segredo aqui é deixar toscar Aí dá um tombo nele Aí já era Aí chega o limão na capa Aí só tirar do enrosco Aí Dedicar esse furito a todos Se inscreve no canal Pedir uma ajuda de vocês Se inscreve no canal Compartilha Assiste o vídeo do começo ao fim Vamos que vamos